Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana aqui na cidade do Rio de Janeiro, pertinho da Princesinha do Mar, que é a nossa praia mais conhecida, uma das praias mais conhecidas no planeta. Hoje é dia 26 de outubro de 2024 e então estamos iniciando mais um episódio do nosso programa semanal de todo sábado à tarde, sobre temas variados, a maioria deles ligadas à questão da saúde, por causa do fato de que o nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, mas a gente às vezes muda um pouco o percurso e fala sobre outros assuntos, e que vai ser o caso de hoje. Mas, antes da gente entrar no programa de hoje, eu queria dar uma informação que para nós, para a nossa ONG é muito importante, é o fato de que a Receita Federal decidiu que vai lidar com mais vigor, com mais rigor também, na questão da venda de dispositivos eletrônicos para fumar, que são todos ilegais, no mercado brasileiro. Os cigarros eletrônicos estão proibidos de serem comercializados no país desde 2009, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mas, apesar dessa proibição, os cigarros são encontrados, às vezes, em lojas formais, sem falar nos ambulantes. E a decisão da Receita Federal é de que um estabelecimento formal que esteja vendendo dispositivo eletrônico, cigarro eletrônico, vape, podes, ele tem vários nomes, irá perder o CNPJ. Então, isso é uma decisão, ao nosso ver, merece ser aplaudida, apesar de tardia. É como se a gente tivesse aguardado, dormindo em berço esplêndido, durante 15 anos, que é quando essa decisão foi tomada, a RDC 46, de 2009. Agora, em 2024, uma outra RDC, uma outra decisão da Anvisa, reiterou essa disposição de manter proibidos dispositivos eletrônicos para fumar em todo o território nacional. Então, a Anvisa reitera aquela decisão de 2009. Mas, enfim, agora nós temos um movimento extremamente importante da Receita e, obviamente, de todo o setor de fiscalização. Então, está aí dada a notícia, hoje está publicada essa notícia, eu estou trazendo do Diário do Rio, que é um jornal eletrônico que eu sigo bastante porque tem bastante informação boa e muitas, a maioria, sobre o Rio de Janeiro. O nosso programa de hoje, então, vai sair um pouco da saúde e nós vamos conversar com uma especialista num tema ligado ao direito. Nós já trouxemos aqui alguns convidados advogados e hoje é mais uma dessas oportunidades que é bom para os nossos ouvintes saberem certas coisas que não são do dia a dia delas. Eu mesmo, já tenho plena noção, vou aprender com esse programa de hoje. E a nossa convidada é uma administradora de empresas, depois fez direito, então ela é uma administradora e advogada e é a CEO de uma empresa que trabalha com o tema que nós vamos discutir hoje, que é a mediação. Eu não sei quantos dos ouvintes já têm intimidade com esse tema, eu tenho muito pouco, por isso que eu já garanti que vou aprender muito. E a empresa chama Equilibre e Gestão de Conflitos, não é isso? É o nome da empresa que a nossa convidada, Ana Maria Esteves Cayuca, ela é a CEO dessa empresa, tem uma formação em Portugal, na cidade do Porto, e depois eu queria que ela explicasse, porque ela é hoje professora convidada dessa mesma universidade, né? professora estrangeira, mas é também professora convidada de algo que eu não entendi exatamente o que significa que você nomeou no seu currículo como Summer School. Mas antes de você falar dessa sua atividade, fala um pouquinho de você, assim, como é que você, porque eu quando conheci você, você era uma empresária e lidava com moda, né? E, de repente, a sua vida foi, eu não digo desencaminhando, mas foi encaminhando para uma outra área, né? É verdade. E aí você fez administração e depois direito. Fala um pouquinho disso, e primeiro eu queria agradecer você estar aqui hoje, cheio de atribulações que é a tua vida, e você arrumou esse espaço aqui de sábado à tarde. Fala um pouquinho dessa tua formação inicial, até você escolher, dentro de tudo que você podia escolher no direito, a mediação, e aí, então, você emenda contando um pouco da história da mediação. Tá ótimo. Boa tarde a todos, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. A nós também. É uma grande honra, um prazer e uma honra estar aqui com você, eu conheço a sua trajetória toda, e é uma trajetória muito linda e muito útil, que trouxe muita saúde para todos nós brasileiros. É um tema nacional, né? Então, erga hominis, como diz no direito, então é para todos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você, participando desse seu programa, que eu já também acompanho há algum tempo, mas, primeiro eu queria dizer para você, só fazer uma correção, mediação é saúde. Mediação é saúde. Mediação é saúde. Porque ela trata de conflitos, e quando você está em conflito, você está adoecido, você não está bem. Então, depois a gente vai voltar nesse sentido. Então, você está dentro do seu tema, falando de saúde. Bom, quando você me conheceu, eu tinha realmente uma empresa de moda, trabalhava com o mercado de moda, aqui no Rio de Janeiro, e no meio do caminho, eu como fiz administração, eu tive colegas que fizeram mediação comigo, e uma delas estava em uma grande empresa multinacional da cosmética, e foi muito bom, e ela me convidou. Foi a L'Oreal. A L'Oreal, é. Pode falar aqui que a gente não tem patrocínio. Que bom. A Rádio Comunitária, por lei, não pode ter patrocínio. Que bom. A L'Oreal é uma grande empresa, e para uma empresa pequena, como a minha, é muito difícil você se manter no mercado sem propina, eu não trabalho com propina, então a L'Oreal foi uma empresa que não tinha isso. E aí me deu as oportunidades que eu precisava, e eu então migrei para um outro segmento, que foi desenvolvimento de brindes, uniformes e tudo mais, e daí eu fui avançando nisso, foi muito importante, eu fui fazer outras formações na FGV e tudo mais, e dali eu fui, eu sempre quis fazer direito, eu tive uma professora chamada Salete Polita Macalóis, e a Salete disse assim, Ana, você está na profissão errada, eu estava fazendo administração com ela, e ela me disse que você estava na profissão errada, eu falei, você tem que fazer direito, você tem a cara do direito. Bom, lá pelo ano 2000 eu resolvi fazer direito, e não pude continuar, porque meu filho menor estava com umas questões de saúde que eu precisava dar atenção, eu interrompi e retomei em 2010. Quando foi em 2010 que eu retomei a faculdade de direito, eu conheci a mediação. E eu conheci a mediação com nada mais, nada menos, que a Gabriela Asmar, que é uma das coautoras da lei de mediação. Minha vizinha, minha amiga, e eu vi uma entrevista dela no Jô Soares, falando sobre mediação, no dia seguinte eu liguei para ela e falei, Gabriela, é isso que eu quero fazer. E aí fui fazer a formação em mediação e concomitantemente com o direito. Só que eu vi que a mediação, ela era assim, é o direito aplicado de outra forma, porque você pode estar brigando pelo direito no judiciário, leva anos e é uma lógica adversarial binária, um ganha e um perde, e a mediação é uma lógica de múltiplas possibilidades de solução, de atendimento àquelas pessoas que estão em conflito. Então, não necessariamente ter um vencido e um vencedor, muito pelo contrário, a mediação, ela preza pelo ganha-ganha. Vamos sentar e vamos ver quais são os seus interesses e necessidades, quais são os interesses e necessidades do outro. E dificuldades também. É, e dificuldades e tudo mais. Então, vamos construir uma possibilidade de solução que atenda a ambos. Então, é o ganha-ganha. E aí eu falei, ah, não faz sentido nem eu advogar. Tanto que eu me formei e não fui advogar, porque eu falei, olha, isso não faz mais sentido para mim. Eu quero mergulhar nessa questão da mediação. E aí eu fui fazer um mestrado na Argentina, que era uma parceria de uma universidade suíça, o Instituto Curti-Bosch, Instituto Universitair Curti-Bosch da Suíça, com a APP, que é uma entidade de Buenos Aires, e também fui para Harvard fazer negociação, e depois fui fazer a pós-graduação na Universidade Católica do Porto. E aí depois fui professora convidada deles lá, e também do Summer School, que é um programa também da Universidade Católica do Porto, que eles fazem em julho, que é mais destinado aos alunos para conhecerem a metodologia, e eu participo desse Summer School todos os anos. Há três anos eu participo desse programa. Então é muito interessante, e esse programa em parceria com o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores da Língua Lusófona, o Instituto ICFML, que faz a certificação internacional. Então hoje eu sou uma mediadora certificada internacionalmente, a minha certificação inclusive me permite atuar na Europa, em Portugal, no Judiciário de Portugal, e em todas as câmaras em Portugal. Fica na cidade do Porto, não é isso? É, não, mas aí essa certificação ela vale, ela é internacional, mas a Universidade Católica fica no Porto, a Universidade Católica do Porto. Mas essa certificação ela é nacional, vale lá em todo Portugal, e ela também é respaldada pelo AMI, que é o Instituto Internacional de Mediadores. Então é um instituto muito sério, e tem um trabalho muito sério. Então, e o curso da minha Câmara, que é o curso de Formação em Mediação e Resolução Sistêmica de Conflitos, ele é um curso acreditado ICFML. Então é um curso... Espera um instantinho que você falou isso muito rápido. Você tem uma empresa... Isso. ...que é a Equilibre e Gestão de Conflitos. Isso, que você anunciou inicialmente. E essa sua empresa dá um curso para a formação de mediadores. É, a gente, a Câmara Equilibre, Gestão de Conflitos, dá cursos de formação para mediadores privados. Então, ela é um curso acreditado. Nós fomos convidados pelo ICFML para ser curso acreditado ICFML. Então a gente tem a chancela internacional do ICFML. Diz para o ouvinte que é leigo. O que é uma acreditação? É, a empresa, o Instituto Internacional reconhece aquela formação como uma formação que respeita os standards internacionais, os padrões internacionais para essa formação. Sim. Então ela reconhece que a Equilibre, na formação desse curso de formação, ela aplica e respeita esses padrões internacionais de certificação e de qualificação de um mediador. Quando, vamos dizer que um ouvinte ou uma ouvinte que esteja nos ouvindo, que vá nos ouvir mais para frente, que esse programa vai ficar no nosso canal, vai ficar no seu, se a pessoa tiver interesse, quais são os requisitos? As pessoas não necessariamente precisam ser advogadas. Não, não, não. Os requisitos, qualquer pessoa pode ser mediador. Eu acho até que os que não são advogados são os melhores mediadores, porque eles não estão presos à legislação. A mediação, claro que você pode usar como parâmetros e tudo mais, muita coisa da legislação, mas ela necessariamente não tem a ver com mediação. Ela tem a ver com você encontrar uma solução para aquele conflito que pode ser juridicamente tutelado ou não e que atenda às necessidades daquela pessoa. A justiça, ela é obrigada a respeitar a lei. O juiz, ele tem que decidir segundo a lei. Por exemplo, eu já tive uma mediação... Fora um juiz aí que a gente tem ouvido falar que vendem, você entende? Sim, né? Fora esses lá que estão lá. Agora, tivemos aí, lá pelo Maranhão, a situação está pesada. Black Friday de decisão judicial. Exatamente, é Black Friday de decisão judicial. Mas veja bem, assim, eu tive uma mediação entre um casal que tinha se separado e que eles tinham um único apartamento de sala e dois quartos que precisava ser vendido, porque a lei diz que você é casado, tem uma comunhão parcial de bens, era o regime desse casal, então teria que ser necessariamente vendido. No entanto, havia um conflito entre eles, porque ela queria ficar com esse apartamento todo para ela, ela tinha dois filhos com ele, ela ficaria com os dois filhos nessa separação, com a venda desse apartamento, ela só conseguiria comprar, talvez, nem um quarto-sala, só um conjugado. Como ela vai ficar? Três pessoas num conjugado. Três pessoas num conjugado, ou mesmo três pessoas num sala e quarto. E ainda tinha uma questão que ela, a filha do casal, nasceu com um problema, e o que ela fez? Os dois eram médicos, ele conseguiu avançar na carreira dele de médico, já estava lá no topo, inclusive com dinheiro para comprar outro apartamento, que já estavam separados, queria resolver essa questão da partilha, e aí ele já estava bem. Ela não pôde, porque ela foi fazer uma outra faculdade para ajudar a filha, que teve problemas, e ela passou longos 18 anos se dedicando à filha. Ela só ia ao consultório dela duas vezes na semana, na parte da manhã, só para não fechar. E ela então entendeu que seria legítimo, justo, que ele abrisse mão da parte dele para ela. Eu te digo, no juízo, o juiz não pode abrir mão e dizer, não, olha, eu acho muito justo o que ela está falando, eu vou te dar a metade da sua metade, você vai dar para ela. O juiz não pode fazer isso. Ele tem que dividir o apartamento, porque é a lei, ele tem que seguir a lei. Ele não vai poder fazer isso. Agora, na mediação, as pessoas podem desistir, a mediação é feita para direitos disponíveis. Então, você pode, aí ele, inclusive na mediação, numa reunião privada, com ele e com as advogadas, ele fala, é isso mesmo, o que ela falou procede, é verdade, você reconhece isso, e ele reconheceu, e ele falou, é justo, eu vou dispor da minha metade para ela. Porque isso aconteceu, ela ficou, ela fez isso. Então, a mediação, você vê, ela atendeu interesses e necessidades. Sim. Ele também, por outro lado, estava... Por isso que você disse, a pessoa é advogada, às vezes ela tem mais dificuldade de aceitar uma situação que não é legal, entre aspas. Entre aspas. Também não é ilegal. É, também não é ilegal, exatamente. Mas para uma decisão judicial, a lei diz que tem que dividir, acabou. A lei, a lei, a lei. Ali o juiz não pode sair da lei. Se ele sair da lei, você vai recorrer e dizer, não, a lei diz que eu tenho direito a isso, e você tem que me dar o que eu tenho direito. Está na lei. Não pode fugir disso. Na mediação, você vai construir outras formas de possibilidade. E não necessariamente abrindo direitos. Não é para abrir mão de direitos. É você reconhecer que aquilo ali é legítimo em função da história daquele casal. Não é justiça, mas é justo. É, exatamente. É justo. Você vai, então, buscar alguma coisa que vai atender a ambos. Porque, inclusive, também, sem condição, ele teria que ficar com os filhos. Mas ele já estava numa outra relação em que não havia muita harmonia. Então, olha a questão. Então, ele também atendeu uma necessidade dele, que naquele momento ele teria que ter um tempo maior para fazer uma adaptação com os filhos, com essa nova mulher, com essa nova relação. Então, entende que a mediação busca isso. Bom, você citou um case, e no segundo bloco do programa eu vou pedir a você para citar outros. Eu vou citar. Isso dá uma noção bem clara da importância da mediação. E da sua aplicabilidade. Isso, mas vamos voltar à história de um indivíduo, de uma pessoa que queira, igual você, ouvir uma entrevista de uma pessoa e dizer, é isso que eu quero fazer. Vamos dizer que aconteça isso. A pessoa, então, não precisa ser advogada. Precisa ter nível superior? Olha, é desejável. É desejável ter nível superior, mas não é necessário. Não é necessário. Para ser mediador judicial, é necessário. Você precisa ter nível superior e dois anos de formação, no mínimo, para ser um mediador judicial. O que é um mediador judicial? Qual é a diferença entre um mediador não judicial? O mediador privado, ele não tem uma formação tutelada para ser mediador judicial. Por exemplo, a Câmara Equilíbrio, até 2020, ela formava mediador privado e judicial. Depois, o CNJ baixou uma série de regras que, assim, ao nosso ver, não nos interessava, porque distanciava daquilo que a gente entende que seja uma formação que a gente possa acompanhar, treinar os alunos depois e tudo mais. Então, a gente entendeu que não mais seria interessante para a gente seguir dessa forma. Eu tenho muitos mediadores judiciais formados e a nossa formação é muito consistente. Ela contempla o programa do judiciário, só que ela vai além do programa do judiciário. E aí, a pessoa que é mediador judicial, ela pode atuar no judiciário, como mediador efetivamente. O mediador privado, não. Mas o mediador privado, ele pode atuar em qualquer mediação. Ele pode, inclusive, estar recebendo processos do judiciário, processos já judicializados, e atuar normalmente. Então, assim, ele só não vai atuar no judiciário. Hoje, no judiciário, a gente tem algumas questões. Por exemplo, no Rio de Janeiro já houve um concurso. Então, ele tem como receber fora isso, ele não tem como receber. Tem muitos tribunais que ainda não remuneram o mediador. Então, a questão do mediador judicial é que tem alguns lugares que remuneram, outros não. Você vai trabalhar como voluntário, sem receber nada. Então, essa é a diferença. O mediador privado, não. Ele recebe para fazer o trabalho dele. Ele faz o preço. Ele faz o preço. Então, a pessoa não precisa ser advogado. Para mediador privado, não precisa nem ter curso superior. Seria o desejado, mas não é obrigatório. Você pode receber o certificado de mediação. Sim, vai receber. Sem ter um curso superior. O curso é de quanto tempo? O curso é de dois meses e uma semana. Dois meses e uma semana? Isso. São todas as segundas e quartas, das 18 às 22. E alguns sábados, porque a gente tem professores, por exemplo. Gabriela Asmar, que é mediadora da OIT. É a nossa, é professora da formação. Ela dá aula de Genebra. OIT, Organização Internacional do Trabalho. Isso. É a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Ela hoje é mediadora da OIT, mora em Genebra. Então, ela dá aula de Genebra. Então, a gente precisa ter algumas aulas no sábado para que a gente tenha esses professores. O corpo docente da gente é um corpo docente que faz parte da história da mediação no Brasil. A maioria desses professores iniciaram a mediação no Brasil. Você volta, então, na Câmara Equilibre e Gestão de Conflitos, que é a sua empresa. Mas vamos falar, então, da história da mediação propriamente dita. Você, a Ampassam, me disse que foi um americano em 1976. Isso. Mas vamos retroceder para o início, onde não havia mediação. A mediação, na verdade, ela já existe há mais de 3 mil anos antes de Cristo. 3 mil anos antes de Cristo. É verdade. Tem muito tempo. E ela foi usada, gente, nas comunas na China, nas comunas populares. Ela foi usada em Roma, pelos romanos. Ela foi usada pelos etruscos. Então, assim, ela tem muitos anos na Babilônia, pelos judeus. Enfim, ela é muito antiga. Mas, depois da Segunda Guerra, os americanos resolveram sistematizar a mediação. E aí, foi muito interessante, porque eles tinham um volume, tamanho de processos, que não dava conta. E eles começaram a pensar em outras formas de resolução. E o Frank Sander, então, foi a uma assembleia. Era o que o Frank Sander? O Frank Sander era um professor advogado. E ele sistematizou, e ele pensou. Bom, a gente deveria ter várias portas para usar, para resolver um conflito. A gente tem muitas questões que você pode usar. Uma hora, só o judiciário serve. É claro que o judiciário vai ser sempre importante. Mas você tem questões que só o judiciário vai poder resolver. Dá um exemplo. Só o judiciário. Por exemplo, você tem uma questão de alimentos. Que o pai some, foge, não paga o alimento do filho. O judiciário vai ter que entrar com um poder coercitivo para resolver. Então, a mediação não tem poder coercitivo. Então, o judiciário vai exercer esse poder. Vai exercer esse poder. Se não pagar, vai preso. Vai preso. Vocês não podem fazer isso. É, a gente não pode fazer isso. Mas, muitas das vezes, a gente, conversando, consegue compreender por que aquela pessoa não paga. E ela volta a pagar pelo diálogo. Porque tem muitas questões que você tem. Uma sentença judicial e que a pessoa não cumpre. Imagina, você tem uma sentença judicial e não cumpre. Olha que coisa. Então, porque aquela pessoa não compreendeu por que ela tem que pagar. Mas, quando ela passa para uma mediação e ela, olha, isso aqui é por isso, é por isso. E ela constrói. Porque na mediação você constrói. A própria pessoa constrói. Então, ela auto se responsabiliza. Cumpre a efetividade. É quase que 100%. Então, no judiciário nem sempre você tem isso. Mas, então, voltando. No judiciário tem. Seriam várias portas. Então, o Frank Sander apresentou um sistema chamado sistema multiportas. Como se você tivesse várias portas com várias possibilidades. Aqui eu tenho o judiciário, eu tenho a mediação, arbitragem, negociação, dispute board. Várias possibilidades de resolução de conflito. O meu conflito, ele está adequado a que porta? A que porta dessas que tem a minha disposição? A resolução desse conflito. Ele se adequa melhor a que? Então, por exemplo, a mediação especial, ela é mais indicada para relações continuadas. Então, relações familiares, relações societárias. Relações entre, que a gente chama de B2B. Que é a relação entre empresa e empresa. Uma relação B2C já é mais, seria mais uma conciliação. Porque, às vezes, é uma coisa pontual. Você comprou um determinado produto, uma geladeira, numa loja. Você não tem uma relação continuada com aquela loja. Você teve um problema, você quer resolver aquilo ali. É muito focal, rápido. Já que você tem um problema com o seu filho, o filho é para o resto da vida. É para o resto da vida. Você tem uma separação, é para o resto da vida. Você tem um problema com o vizinho. Eu já tive situações muito engraçadas de vizinhança. Eu sou mediadora também do Juizado Especial Criminal do Leblon. Então, eu tive um caso de um cara que falou, eu vou vender o apartamento. Eu falei, poxa, uma ótima ideia. Você vende o apartamento, é legal. Para se livrar do problema que eu tinha no condomínio? É, para se livrar do vizinho que dava problema para ele. Aí eu falei, poxa, cara, achei muito boa essa ideia. Aí eu falei, agora vamos pensar aqui para frente. Aí você escolhe um outro apartamento, num outro lugar. Aí o que você vai fazer? Não, vou lá, converso com o vizinho e tudo mais. Então, você acha que essa uma única conversa vai garantir a você uma tranquilidade, né? Sem problemas para o futuro. Bom, aí esse seu vizinho, ele é convidado para morar em Houston. Ele é um engenheiro de petróleo e gás e vai morar em Houston. Ok, aí vem um outro vizinho que é insuportável. O que você faz? Vende de novo o apartamento? Além de tocar bateria. Aí. Em saia de madrugada. Não, aí assim, o que eu disse para ele? Ele falou, não é melhor eu resolver o conflito. Eu falei, a gente precisa aprender a resolver o conflito, né? A gente está acostumado a produzir problema, mas não está acostumado a aprender a resolver os problemas que nós produzimos, as empresas e a sociedade. Então, é preciso aprender a resolver o conflito. Chegou o momento disso. Então, se você cada vez vender o apartamento, você vai perder muito dinheiro e vai continuar tendo problema. Então, é melhor você resolver o problema para não perdurar isso. Ou aprender a resolver. Não, resolver o problema, mas aprendendo a resolver como que a gente faz isso, como que é isso. E essas experiências que você vive, quando elas são positivas, elas são educativas. É mudança de paradigma. Então, é mudança. A sociedade é mudança cultural da sociedade. Então, isso é muito importante. Eu considero... Isso é saúde. Equilíbrio e gestão de conflitos. Faz um curso para formar as pessoas em dois meses e uma semana, não é isso? Isso, isso. E quantas vezes por ano você tem turma? Eu tenho duas vezes por ano. Duas vezes por ano. Essas turmas, normalmente, é fevereiro e agosto. E também a gente tem a formação, um módulo de prática, onde a gente treina os alunos em casos reais. Então, é um período que ele tem... Durante esses dois meses e meio. Não. Esses dois meses e meio é um curso só teórico, para você aprender os fundamentos, como funciona a mediação, o que é a mediação, onde ela se aplica, como é que você faz, o que é o resultado da mediação, o acordo em mediação, o que é. Muitas pessoas não sabem, um acordo em mediação, um título executivo extrajudicial, ele vai ser cumprido. Se a pessoa não cumprir, você pode executar ele judicialmente para que ele seja cumprido. Então, não tem... Você, como mediadora, pode fazer isso. Isso. O mediador, você assina o acordo, o mediador tem fé para isso, fé pública para isso. Os acordos de mediação não precisam de testemunha, só assinatura dos mediadores. Então, é uma tranquilidade, é uma garantia também. A Equilibre também é uma Câmara conveniada ao Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, que a gente segue todas as regras e o Código de Ética do Conima. também é registrada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, também é um outro local onde as pessoas podem estar reclamando se teve uma mediação que ele achou que não foi bem conduzida, que teve algum problema, se teve algum problema ético, ele tem aonde reclamar porque a gente está sujeito às regras dessas instituições. Você disse que a pessoa sai formada para exercer essa mediação e essa gestão de conflitos. Isso. E como é que a pessoa se lança? Ela tem uma sociedade, existe uma associação de mediadores? Como é que ela vai ficar solta? Por exemplo, a enfermagem tem o Corém, os médicos têm os conselhos regionais de medicina que se submete ao federal. Isso, isso. E os mediadores? Estão ligados a alguma? Tem o Conima. O Conima é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Você pode se registrar lá como mediador e também a sua Câmara de Mediação. Você já citou essa palavra três vezes. O que é arbitragem? Arbitragem é um método, é uma dessas portas que o Frank Sander apresentou. É uma dessas portas que você tem. A mediação, você tem a arbitragem. A arbitragem é um juízo privado. O que é a arbitragem? É você poder escolher quando você tem uma questão que você precisa de uma decisão. Porque a mediação, ela pode resultar num acordo ou não. Aquilo ali é voluntário e quem cria a solução são as próprias pessoas. Eu, como mediadora, meu papel é de facilitar a comunicação e facilitar as possibilidades de criar opções de atendimento àquele conflito. Ou opções de, às vezes você consegue transformar o conflito, às vezes você não acaba o conflito, mas você acomoda ele, consegue viver com ele. Então, você vai criar possibilidades de acomodar e resolver aquele conflito. A arbitragem, quando você precisa de uma decisão, não pode não ter decisão e você sabe que aquela questão, ela precisa de uma decisão. Então, você vai buscar um juízo privado. Esse juízo, digamos que você tenha uma questão empresarial na área de construção. Você vai buscar um árbitro especialista em construção. Então, é um juiz que é especialista na área que você está tendo dificuldades, que você tem um conflito para ser resolvido. Por que você está chamando ele de juízo privado? Porque é um juízo. O árbitro, a arbitragem, ele é um árbitro que vai decidir segundo a lei que você especificar, digamos. Mas ele é juiz de fato? Ele é juiz de fato. Ou é só chamar de juiz porque ele está tomando a decisão? É, ele está tomando a decisão. Ele não é um juiz togado. Não é um juiz togado. Não é um juiz togado. Ele é um árbitro, que chama-se juízo arbitral. Então, ele vai decidir como um juiz togado decide. Mas ele está escolhido por ambas as partes. Então, pode ser um juiz, podem ser três juízes e podem ser cinco juízes. Sempre números ímpares. Todos privados. Todos privados. E você vai escolher a Câmara. E o juiz, ele é escolhido porque ele é um especialista, é muito bom nesse assunto? Não, aí você vai buscar uma Câmara, normalmente, que tem arbitragem. Ela tem uma lista de juízes, de árbitros e que vai estar lá. O juiz nessa área, o juiz dessa área, o juiz especialista em franquias, o juiz especialista em petróleo e gás, um juiz especialista em energia, um juiz especialista em medicina. Vai ter ali um juiz daquela área que vai decidir. E você pode escolher, se você quer, a legislação. A legislação específica de construção. A legislação... Não quero legislação. Eu quero por equidade. Eu quero por senso comum. Ele vai usar o que é o dia a dia da sociedade, pelo princípio da razoabilidade. Então, ele não vai usar lei nenhuma. Ele vai usar a lei da sociedade. Isso é muito comum até nos Estados Unidos. Então, aqui, você tem essa possibilidade. Agora, você define, eu quero essa solução em três meses, eu quero essa solução em seis meses, eu quero essa solução em um ano. Então, você define o tempo que você... O processo desse, de 170 bilhões, você tem mediação também. Tem mediação. Não é só decisão judicial, formal. Não, não, não. E é desejável. Inclusive, tem várias empresas mistas e tudo mais que estão adotando isso agora. A Petrobras está com um departamento somente de mediação. Porque isso é muito célebre. E o que que acontece? Quando eu falo que a mediação é para relações continuadas, você tem um parceiro, digamos, lá. Você tem uma empresa, você tem um parceiro que te fornece, sei lá, faz a manutenção do seu prédio todo, da sua empresa de ar-condicionado. Ele já está lá há 30 anos, 15 anos com você. Aí, você tem um contrato com ele e, de repente, no meio do caminho, você tem um problema com ele. Aí, você entra na justiça contra ele. Você já pagou para ele não sei quantos mil. Aquilo fica um, dois, dez anos. Quando você ganhar a ação, essa empresa pode já ter fechado. Aí, você ganha e não leva. Você pode sentar e resolver com essa empresa e você ter uma relação ali de solução continuada. Você vai continuar, o cara, aí você vai analisar. Esse cara tem quanto tempo que está comigo, sempre foi bom, não sempre foi muito bom, sempre resolveu tudo muito bem. Então, não tem motivo para você decidir dessa forma. O mundo mudou. A gente precisa pensar de outras formas de resolver o conflito. Então, ela é importante para que você não tenha que tomar uma solução. Depois, eu vou dar um exemplo bem interessante que mostra muito como cabe a mediação nessas relações comerciais. Nós vamos fazer, daqui a pouco, um intervalo. Mas, antes do intervalo, eu queria te fazer uma pergunta pessoal, assim, no sentido de que você é advogada, além de ser mediadora. Existe alguma rixa entre os advogados e os mediadores, como quem diz assim, os mediadores estão intervindo na nossa área? Porque, por exemplo, no meio médico, há certas situações que os médicos meio que não aceitam que determinadas intervenções sejam feitas por não médicos, por motivos éticos, por motivos técnicos e, às vezes, também, eventualmente, por reserva de mercado. No caso da mediação e dos advogados, esquecendo que você também é advogada, como é que se dá essa relação? É uma relação amistosa, harmoniosa? Olha, o advogado do futuro, o advogado 4.0, ele tem que abraçar a mediação. Por quê? Se ele pensar, quais são as vantagens que o advogado tem? Primeiro, ele precisa estudar as possibilidades do cliente dele. Quando ele recebe o advogado. As portas do Sander. Exatamente, é, do Sander, ele visitar as portas do Sander seria ótimo, muito bom. Chega lá, assim, eu estou com um cliente, por exemplo, que tem 77 anos. Esse cliente está se separando. O que é bom para ele? Entrar no tribunal e esperar 10 anos e ele ficar, ele tem 77 anos. Quanto tempo de vida útil resta para essa pessoa? Vamos imaginar que ele viva bem. Hoje, a sociedade está com uma expectativa de vida muito maior. Então, vamos imaginar que ele está até os 90 muito bem. Então, são 13 anos. Ele vai perder 10 no judiciário. Brigando, angustiado, porque o conflito angustia. Quem está com conflito não fica bem. Ele tem ataque cardíaco, ele tem uma série de coisas. Está aí. A pressão sobe, o açúcar sobe. É, tem um livro do... Insônia. É, exatamente. Porque hoje é considerado uma prova de saúde se você dorme bem, né? Sim. Um sujeito que tem um conflito, ele não dorme bem, dissonha. Pois é, então, por isso que eu estou falando para você que a mediação é saúde. O seu programa está em consonância com isso, né? Então, assim, está perfeito. Mas muita gente não sabe. E isso é fato, né? Então, o que acontece? Se você, o advogado, conhece isso, o que ele vai fazer? Se ele para e ele pensa, o que eu tenho hoje? Eu tenho essa possibilidade de estar trabalhando. Ele tem o mediador como aliado. Ele pode usar o mediador a favor dele durante a mediação, inclusive. Levando possibilidades, falando de coisas que não podem para o mediador. O mediador sabe daquilo ali, ele vai trabalhar de uma outra forma. Então, assim, as possibilidades são muito grandes. E ele pode receber os honorários dele muito mais rápido do que ele receberia numa mediação. Dez anos depois. O tempo de trabalho dele é muito maior. São muito mais horas para ele fazer uma petição, pesquisar a jurisprudência, pesquisar, às vezes, livros, o que que falou... O que que o juiz decidiu? É a jurisprudência. Hoje você tem a jurimetria que te dá análise disso até muito mais rápido. Mas o livro, você vai ter que ir lá, voltar naquele... O que que o Susequinde falou? O que que o Cavalieri falou? O que que cada jurista... Você não me respondeu. Porque você está fazendo uma negação do que deve fazer o advogado. Mas como é que é hoje essa relação? Hoje ainda tem muitos advogados que... O que que acontece, né? Você ainda tem uma estrutura de litígio. Nós fomos formados, os advogados, na sua grande maioria, aqui no mundo todo, foram formados para litigar. Na França, hoje, o melhor advogado é aquele que menos processo tem. Se ele tiver muito processo, ninguém quer ele. Não serve. Então usa muito... Não interessa. É porque ele briga. E isso é muito tempo e isso não interessa. Agora, veja bem. Ele acha que ele não... Como ele não conhece as possibilidades, ele acha que a mediação está tirando o trabalho dele. É claro que tem algumas empresas que trabalham sem advogado. A Câmara Equilibre não trabalha sem advogado. Por que que não trabalha sem advogado? Porque o mediador, ele não pode dizer o direito. Se eu disser o direito de um, eu já estou favorecendo esse um e contra o outro. Eu vou dizer Maria e José. A Maria ficou casada, viveu 20 anos com José em união estável. Não casaram no papel. Mas a lei diz que ela, vivendo 20 anos, ela tem direito a metade dos bens que foram constituídos ao longo desses 20 anos. Aí se eu digo para o José, José, olha, a lei está dizendo aqui que a Maria tem direito a metade dos bens porque é a união estável e o regime de comunhão da união estável, o regime de bens da união estável é esse regime. Você tem que dividir tudo com ela a partir da data que você está vivendo com ela. Ele vai dizer, espera aí, você é mediador ou é advogada dela? Porque necessariamente, quando você diz o direito, você vai para um lado. É igual terapia de casal, que às vezes a terapeuta ou o terapeuta dá razão a outra pessoa num determinado aspecto, cada vez ela fica na bronca com ela. Está defendendo ela. É, aí, pois é. Ou ele. É, então assim, e o mediador não tem que dizer isso porque o mediador vai perguntar para o advogado, doutor, qual seria o regime disso? Ele vai responder, vou perguntar para o outro, qual seria esse regime? E aí ele vai dizer, ó, essa é a lei, é isso, isso, isso. E até em reuniões individuais para que você não exponha o outro. Ninguém vai dizer para o outro, não, ela tem razão. Ele não vai querer dizer isso. Então, assim, nós temos reuniões individuais onde a gente pode fazer perguntas que levam a esclarecer aquela realidade. Então, assim, tem muitas ferramentas. O exemplo que você citou, vamos dizer, é um exemplo meio simples, né? Mas devem ter questões complexas, né? Que não é tão assim, a lei diz que é 50% do bem. Não, tem muitas questões complexas, questões contratuais, inclusive, que você tem que respeitar o contrato. Às vezes, questões que não ficaram claras no contrato, que geraram questões. Você tem mil possibilidades ali. É sempre uma caixinha de surpresa, né? Então, você nunca sabe o que vai vir dali, nem as reações das pessoas. Para a gente finalizar, esse aspecto específico da relação dos advogados com a mediação e com os mediadores. A faculdade de Direito, hoje, no currículo, privilegia, quer dizer, dá destaque a essa questão, sim. O advogado sai sabendo sobre mediação. A minha tese de mestrado, até de 2017, falava sobre isso, que deveria ser obrigado nas faculdades você ter essa matéria. Agora já é obrigatório e já tem. Então, você vai sair. Agora, desde quando, mais ou menos? Eu acho que foi a partir de 2019. Eu não tenho certeza. Cinco anos só. Você disse que tem 3 mil anos antes de Cristo que você faz mediação, mas não estava no currículo. Não, inclusive, nós tivemos aqui, nós avançamos um pouco nessa justiça, acesso à justiça, por conta do FMI. Porque na época do FMI, das dívidas e renegociações... FMI é o Fundo Monetário Internacional. Isso, o FMI obrigou o Brasil a abrir, porque até alguns anos atrás, você não tinha acesso à justiça. A advogada era caríssima, então você deixava para lá tudo o que acontecia na sua vida. O cara entregava uma geladeira ruim, você não podia fazer nada, o cara não queria receber, você não queria... E aí foi feito o quê? Os juizados especiais, a Lei nº 9.099. Juizados especiais de pequenas causas, não é isso? De pequenas causas. É o juizado especial cível e tem o juizado especial criminal, onde eu faço o trabalho como mediadora. Então, ali é para cuidar das causas criminais, entre aspas, coisas, pequenos delitos e tudo mais, delitos que são transacionados, são passíveis de transação. e os juizados especiais cíveis, que você compra uma geladeira, você tem uma questão, um contrato, você vai lá, hoje você mesmo postula, você não precisa de advogado, não tem custas, então houve um acesso à justiça. E ali você tem a conciliação também, que antes... Por que o FMI, agora eu fiquei curioso, por que o FMI se meteu nisso? Ele se meteu porque o Brasil não tinha, não dava acesso à justiça para as pessoas. Sim, mas ele é o Fundo Monetário Internacional, o que ele tem a ver com acesso? Eles têm ali a ONU, a ONU, para você ter uma ideia, o Fórum Econômico Internacional, ele vem dizendo as habilidades que os profissionais precisam adquirir para o futuro. Dentre elas, em 2020, se eu não me engano, tinha gestão de conflitos, negociação, a última, agora recente, resiliência, empatia, visão sistêmica, olha que coisa incrível, como que nós estamos nos aproximando do ser humano, de questões subjetivas, de questões que vão além da razão, e aí você vê, olha, sistêmico, o que é sistêmico? É que você, quando toma uma decisão, ela pode refletir em várias áreas da sua vida. Isso a gente vê muito na medicina. E você precisa pensar, exatamente, olha, eu vou te dar um remédio que vai resolver, aqui, esse problema do seu pulmão, mas ele vai atacar o seu rim, vai atacar o seu, aí você diz, esse remédio eu não posso dar para o cara. E outras coisas também, com forma de benefício, por exemplo, se você resolver caminhar, você vai diminuir a sua obesidade, a sua obesidade diminuindo, vai diminuir o risco de você ter diabetes, o risco de você ter diabetes diminuindo, diminui o risco de você ter um membro amputado, quer dizer, tudo começou com caminhar, né? Com caminhar. Mas se você pensa nisso, se você tem um pensamento sistêmico, pensamento criativo e pensamento sistêmico, pensamento criativo é o quê? É pensar fora da caixa, é pensar em outras possibilidades de você resolver uma questão. Eu tive uma questão do meu filho que eu saí fora da caixa, eu falei, eu vou pensar, não era nem advogado ainda, e consegui mudar a história do direito, ali naquele caso dele. Então, se o advogado conhece isso, esse caso, inclusive, eu potencializei o direito, o advogado que estava cuidando, ele fez tudo o que tinha que fazer, mas eu introduzi um outro pensamento, que era o pensamento sobre a visão da negociação. Normalmente, agora você até me chamou a atenção, que se me pareceu como leigo, mostrar uma grande diferença. normalmente o advogado, ele pensa, ele pode até ter empatia, compaixão, mas pelo seu cliente, ele não tem o amor, a compaixão, a empatia, pelo sujeito que está atacando, enfim, o seu cliente, quer dizer, ele é advogado de uma parte, e o mediador, ele pensa sempre em satisfazer as duas partes. As duas partes. É uma grande diferença. E eu acho também que o advogado, ele precisa mudar essa forma de, ele normalmente, eu aprendi isso na faculdade, você faz uma petição atacando o outro. Você não precisa atacar o outro. Basta reivindicar o que você quer. Você não está contra ninguém. Você está a favor do seu cliente. E eu tive uma história, uma mediação muito interessante, que o rapaz foi assistir um jogo da Copa do Mundo, e conheceu uma mulher lá. E aí saíram transar e a mulher engravidou. Aí, bom, aquela confusão toda, e ela entra e pede o telefone do amigo da casa que foi, porque ela nunca tinha saído com ele. Foi a primeira vez, ele também não tinha nem contato dela, nada, nunca mais se viram. E ela engravidou. Três meses depois, daí ela está à procura dele. Bom, ele foi feito tudo. A primeira petição que ela queria reivindicar a pensão, o advogado dela falou barbaridades desse cara. Aí ele, na meditação, falou, olha, como é que uma pessoa pode falar isso? Ele leu tudo o que falou dele. Se ela não me conhece, ela me viu uma vez. Isso tudo porque ela quer pensão. Então ela tem que denigrir a minha imagem. William Ury fala isso. Quem fala isso? William Ury, que faz parte do grupo de negociação de Harvard, que criou o livro Como Chegar ao Sim, ele e o Roger Fischer. Como Chegar ao Sim. Como Chegar ao Sim. E Como Chegar ao Sim com você mesmo. São dois livros fundamentais para a vida. Inclusive, o terceiro livro dele, que eu acho que é Sim é Possível. Porque ele fala isso, separe a pessoa do problema. A pessoa fala assim, o pai não está pagando a pensão. É um péssimo pai. Aí na mediação você vai e conversa. Bom, mas como ele era em casa? Ah, não, ele fazia o dever das crianças, botava as crianças para dormir e tudo mais. Aí eu digo, bom, então, você está me dizendo aqui que ele é um bom pai. Não é isso? Ele só não está pagando a pensão. Então quando você bota isso tudo no mesmo saco, você gera uma indisponibilidade, você gera uma agressividade, uma raiva, uma coisa, porque você está arrasando a pessoa. Então, o caminho não é esse. O caminho é outro. Por que você tem que arrasar na petição inicial? Se o advogado sabe disso, ele tem que abrir, ele tem que deixar uma porta aberta. O Santos U fala isso do livro A Guerra, que você tem que... Senhores da Guerra, né? É, 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 se você conhecer só você, você vai ter uma vitória e uma derrota. Se você conhecer só o outro, a mesma coisa. Se você quiser conhecer você e o outro, porque aí você pode realmente ter sucesso. Agora, se você não conhecer nem você e nem o outro, agora, quando você tiver nessa guerra, você precisa deixar uma porta aberta, porque senão ele lutará até a morte. Tem que deixar uma porta aberta para ele sair. E a mediação é essa. E essa petição inicial precisa deixar uma porta aberta. Quando o cara arrasa, definitivamente o outro, fica difícil até para negociar. Nós hoje estamos vivendo duas guerras que batem exatamente como você está dizendo. Ninguém está deixando porta aberta. Pois é, tem que deixar uma porta aberta. E quer só destruir o outro. É, então assim, e aí quando o advogado entende isso, ele vê que a mediação, para ele, e aí isso já está começando a acontecer, não há uma disputa. No início tinha mesmo, era a mediação não serve. Ele nem sabe o que é a mediação. Mas diz que não serve. Mas diz que não serve. E tem uma disputa também, porque você vai se desprender. Quando você vence uma causa, você vai dizer, esse escritório é forte. É uma banca forte. Isso a gente discutiu até em Portugal. É uma banca forte. E todo mundo quer ter uma banca forte. A minha banca vence isso, e é tráfico de influência, e às vezes é filho de ministro, e é filho de juiz, e é filho de... E é uma banca forte. Ou então, um juiz aposentado, que retoma a advocacia, tem uma banca forte de briga. Então, você vê perdas, assim, absurdas, por conta disso. Então... Como assim, perdas absurdas? Perdas, porque aí ele fica preso a esse ego, e a essa banca forte, e perde. Eu tive uma mediação recente, assim, eu não posso falar que a mediação é sigilosa, mas de uma grande figura, que perdeu, tinha tudo para fazer um acordo justo, bom para as duas partes, mas ele não quis, e o advogado... Queria ganhar. É, e o advogado, ele interfere. Ele, se ele não quiser, aquele cliente, o advogado é a pessoa da confiança do cliente. Então, ele confia nele. Se ele disser, não vai, ele não vai. Mas já tive mediação, inclusive, da sua área, em que eu tive que fazer mediação entre o advogado e o cliente, porque o cirurgião estava vendo que ele ia levar a pior e o advogado dele queria brigar. E não ia ganhar. Já estava perdido. Houve um erro médico, entendeu? Então, assim, tem isso, né? Então, eu acho que agora essa questão que você colocou aí do mediador e do advogado, ela está sendo dissipada, porque o advogado, ele está se colocando mais aberto para conhecer e saber usar isso a seu favor. Porque ele vai usar isso a seu favor o tempo inteiro. Então, pelo que você falou da legislação, quer dizer, dos fundamentos da mediação estarem entrando no currículo, a gente imagina que daqui a alguns anos essa realidade vai mudar, né? Quer dizer, a maioria dos advogados vai estar formada dentro da universidade nesse tema. Exatamente. Você teve que aprender isso e ir por fora. Eu me lembro que quando eu fiz medicina, hoje em dia, eu não sei como é que está a grade curricular, mas quando eu fiz medicina, por exemplo, tabagismo, que a gente considera o maior problema de saúde pública do planeta, matando quase 9 milhões de pessoas, se não me engano, a carga horária para um médico aprender sobre tabagismo não chegava a 40 horas. No curso inteiro de 6 anos. Então, enfim, quer dizer, como é que você vai sair defendendo algo, tendo segurança em algo se você não aprendeu, né? Geraldo, vamos fazer o nosso intervalo aí de uma música da nossa ONG Fale Mal do Cigarro, Geraldo é que vai escolher, e a gente volta então com os seus cases que enriquecem muito, né? A compreensão das pessoas. E traz concretude, né? Traz concretude. Como que ela pode usar aquilo aí. Isso. Vamos lá, Geraldo? ZY1201 Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana 98,7 FM A Onda que Chega ao Seu Coração Rua Hilário de Gouveia Número 36 Nono Andar Copacabana Rio de Janeiro Eu sou fumante A luz do sol e do neon Quem não gosta de cigarro Desconhece o que é bom Pra tosse Também não sabe Que a bronquite infernal Juntamente com o pigarro São meu charme matinal Vivo soprando por aí Muita fumaça Com alegria, boza e graça Perfumando os salões E assim de cores Consegui os tons mais velos São meus dentes amarelos E marrons Os meus pulmões Para meus brônquios Alcatrão É vitamina E a doce Nicotina A esperança De troféu Pois do tabaco Hei de ter a minha flor Um fantástico tumor Que me levará ao céu Mas se não ganho Afinal o caranguejo Há ainda um desejo Que eu quero Consumado Já que eu não posso Ter de tudo Eu quero parte Pelo menos um infarte Pra também ser safenado A impotência Não assusta Camarada Vale mais uma tragada Que o prazer sexual Um infizema Não está fora Dos meus planos Pois fumante Há muitos anos O evento é natural Uma gastrite Doodenal Uma esclerose Finalmente em dupla dose Sei que um dia Vou ganhar E vou vivendo Assim feliz A minha vida Até que a morte Vem sofrida Posso então Nos separar Para meus brônquios Alcatrão É vitamina E a doce Nicotina Esperança De troféu Pois do tabaco Hei de ter A minha flor Um fantástico Tumor Que me levará Ao céu Mas se não ganho Afinal o caranguejo Há ainda um desejo Que eu quero Consumado Já que eu não posso Ter de tudo Eu quero parte Pelo menos um infarte Pra também ser safenado A impotência Não assusta Camarada Vale mais uma tragada Que o prazer sexual Um enfisema Não está fora Dos meus planos Pois fumante Há muitos anos O evento é natural Uma gastrite Doodenal Uma esclerose Finalmente em dupla dose Sei que um dia Vou ganhar E vou vivendo Assim feliz A minha vida Até que a morte Bem sofrida Posso então Nos separar ZY1 201 Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana 98,7 FM A onda que chega Ao seu coração Rua Hilário de Gouveia Número 36 Nono andar Copacabana Rio de Janeiro Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde Pela rádio Nossa Senhora de Copacabana O programa hoje Muito interessante Nós estamos Como eu disse Logo na apresentação Aprendendo muito Com a nossa convidada Um programa Sob mediação Que Aliás Aliás O título O título Que Eu sempre peço Aos convidados Que deem o nome Do programa Porque quando o convidado Dá o nome do programa Ele dá meio que o norte O que ele está pensando Em relação A ideia Ao tema Que ele está trazendo E eu deixo Parar aqui o meu vídeo No Youtube Aqui no meu canal Para eu Reler aqui O título Que foi dado Pela nossa convidada A doutora e professora Ana Maria Esteves Caiuca O nome que ela Sugeriu para o programa Foi o seguinte Mediação Uma ferramenta De sustentabilidade Eu tenho Eu tenho Trabalhado A questão Da sustentabilidade Muito ligada A sustentabilidade Do planeta E do meio ambiente Por causa Do meu Da minha militância Do advocacy Que eu faço Em relação Ao tabaco E daí As guimbas De cigarro Então eu Entrei Nesse meio Um meio Que um professor Americano Um dia Me disse Que Thomas Novotny O nome dele Da Universidade De San Diego Nos Estados Unidos Ele esteve aqui A gente conversou Ele falou Alexandre Se você quer Conhecer E trabalhar Junto Com ativistas Mais malucos Do que você Se associa Aos ambientalistas Eles são mais malucos Do que você E é verdade Então eu entrei Na história Do meio ambiente Via guimba Eu já tinha um pé Em relação ao tabaco Porque As guimbas Acesas Foram responsáveis Por um quarto Dos incêndios Florestais No planeta Um quarto Das florestas Foram destruídas Pelas guimbas Acesas Já Nos últimos 10, 15 anos A preocupação Dos ambientalistas Foi Veio em relação Aos plásticos Quer dizer Você soma-se Aos incêndios Florestais Há também Uma poluição Dos oceanos Pelas guimbas Que são feitas De plástico Acetato Celulose E aí eu Comecei a entrar Nessa via E eu comecei a entrar Nesse tema Passou a ser um tema Que faz parte da minha vida Hoje Que é sustentabilidade Mas quando você Pensou no título Do programa E você pegou A mediação Que é uma coisa Para resolver conflitos Para E diz que isso também É uma ferramenta De sustentabilidade De que sustentabilidade Você está se referindo? Estou falando Da sustentabilidade De governança De saúde Saúde é sustentabilidade Você está brigando A gente está brigando Pelo planeta Pelo ambiente O ambiente é o que? É saúde Porque você tem um ambiente Sem poluição Você tem um mar Sem poluição Você está com tudo ali vivo Com tudo Em Com saúde Então a sustentabilidade A ONU Ela vem Trazendo isso A sustentabilidade Se estende A tudo isso A governança E também A saúde Das pessoas Então quando você tem Como a gente já falou aqui A pessoa que Está em conflito Ela está Adoecida Ela tem Infarto Ela tem Uma série De questões Aí por conta do conflito O conflito Adoece uma pessoa Efetivamente Então A sustentabilidade está Por exemplo Quando você tem Uma quantidade O Brasil tem Mais ou menos 80 milhões De processos A nossa população 80 milhões De processos Judiciais Judiciais Às vezes chega a 100 milhões A nossa população É de 220 milhões De pessoas Se você pensar Que num processo Tem dois lados Um autor E um réu Como está no processo Então você tem 160 milhões De pessoas Litigando Quando só tem Só duas pessoas Então você tem Praticamente A população Litigando Quando Nós já tivemos 100 milhões De processos Então 100 milhões De processos Você tem Você pode imaginar Que a população Quantos juízes A gente precisa ter Para resolver isso Num prazo razoável Quanto de adoecimento Isso traz Para a pessoa Que está ali Litigando Tem pessoas Que ficam Sem comer Tem pessoas Que ficam Sem casa Morando de favor Até o juiz Até o juiz decidir A herança Ou isso Ou aquilo Isso é sustentabilidade Então Isso implica Na vida das pessoas E aí Por isso O Fórum Econômico Mundial De 2020 Trouxe a gestão De conflitos Negociação Como uma ferramenta Que o profissional Do futuro Precisa ter Porque não adianta Ele Não saber Gerir conflitos Gerir conflitos Na empresa Um gerente Quando decide Em conflito Ele decide mal Ele adoece O custo De um De um Um desligamento De um profissional Você está lá Com dois profissionais Que você não consegue Resolver Você acaba tendo Que mandar embora Os dois profissionais Talvez profissionais Que você tenha Trazido a peso De ouro Do mercado Quanto custa Esse Mandar embora Esse profissional 150% Do custo Anual dele Com férias De terceiro Tudo 150% 150% Isso é uma pesquisa Da Pricewaterhouse De 2015 Feito na Alemanha Então assim É uma coisa de doido Isso É uma coisa de maluco Isso é sustentabilidade Então tem a ver Com toda a sociedade Porque você vai ter Elementos Que não estão bem Você tem questões De assédio Moral Nas empresas Isso adoece Será que você vai ter Que mandar todo mundo Embora Porque por um assédio O que é assédio Vamos pensar No que que É Um treinamento Em gestão De conflitos Para essas empresas O que que pode trazer Pode trazer Um outro clima Organizacional E você Quando decide Em conflito Quando você tem conflito Na sua empresa Isso impacta Na sua produtividade Isso impacta No investimento Que você fez Você vai ter Um custo afundado Porque você Colocou aquilo ali E não andou Quando você tem processos Para resolver conflitos Você tem que ter Um provisionamento No seu balanço Então a nível De empresa É péssimo Você tem um ranqueamento Você tem um clima Organizacional ruim Tem muita gente Que fala Não vou trabalhar Nesse lugar não Porque lá é horrível É péssimo Essa empresa é horrorosa Quantos profissionais Você não ouve falando Isso Isso é sustentabilidade E às vezes Você está perdendo Um bom profissional Porque ele não quer Ir na sua empresa Exatamente Então eu já tive Mediações Entre dois diretores De uma empresa Que assim Estavam dando tapa Um no outro E foi para a mediação Um era 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 filho do dono E olha que loucura Quem é que quer lidar Com esse cara Que vai falar tudo Para o pai Então ele Na mediação Ele conseguiu Resgatar ele mesmo Do pai Porque ele viu Que ele era uma pessoa Independente do pai Você é o filho Do fulano Ou você é você E quando ele compreendeu isso Ele conseguiu Se conectar com o outro E hoje os dois Estão voando E estamos falando De uma grande empresa Mas você nesse momento Foi chamada Por uma das partes Como é que você Entra num ambiente Desse empresarial Esse empresarial O RH Normalmente Que tem conhecimento Da gestão de conflito E é isso Que o Fórum Econômico Está sempre trazendo Essas habilidades Que o profissional Precisa adquirir Para poder saber E ele conhecer Essas ferramentas Quando a gente falou Aqui Do curso Da equilíbrio De formação Esse primeiro Módulo teórico Você vai aprender As ferramentas Como que você pode usar O que você pode fazer Então é muito rico Eu tive Gerentes de RH De grandes empresas Que geraram treinamentos Para a empresa Só com curso De teórico Às vezes Às vezes Ele não vai ser mediador Mas ele Dominar Essas ferramentas Vai fazer As empresas Não poderiam Não seria bom Para as empresas Terem no seu quadro De funcionários Pessoas Com essa formação Sim Isso já está acontecendo Isso já está acontecendo Tem várias empresas Eu tenho vários exemplos Eu posso até dizer Aqui O próprio gerente De RH Da Globo Cláudio Guimarães Fez o curso Ele desenvolveu Dois treinamentos Que foi aprovado Para a direção Da Globo Implantou Esses treinamentos Olha que coisa maravilhosa Assim Ele pode até Não vir Ele já é mediador Faz Inclusive A parte de prática Mas Poderia não ser Poderia não ser Ele poderia ter só Utilizado isso Então olha como que abre O leque das pessoas De possibilidades E isso É sustentabilidade Isso é ESG Mediação em compliance É sustentabilidade Entendeu Então a mediação Ela Fala Fala agora Para a gente Não perder essa oportunidade Alguns exemplos Que você considere Assim Marcantes Do papel Da mediação Alguns exemplos Rápidos Nós temos mais ou menos 20 minutos De programar Eu vou falar de um exemplo Que eu gosto muito Todos os nossos alunos Ao final da formação Ele tem que apresentar Um case de mediação Ou uma aplicação Da mediação Tem um que é bem pequenininho Mas ele é bem bacaninha Essa menina Ela era professora De maternal E a mediação Você pergunta Para o outro Você falou isso É isso Você checa E o mediador E o mediador Não julga O mediador Não sugere O mediador Não pode ser Testemunha Não pode ser Nada disso Então ele é um terceiro Imparcial Neutro Que ele vai estar ali Facilitando aquele diálogo E essa menina Eu bati nela Porque ela não queria Sair do meu navio pirata E aí ela falou E aí isso Minha Maria Não, não, não Ali era a casa de boneca Era a minha casa de boneca Aí ele falou Não, ali o navio pirata Já estava cheio Não cabia mais Você entrar Não podia entrar mais ninguém E aí Ela falou O resumo Daquilo ali Em outros tempos A Maria Chega chorando E ela ia dizer Joãozinho Por que você bateu Na Maria Ela ia julgar O Joãozinho Ela não ia perguntar Ela não ia entender E a casa de brinquedos Da escola Sob o ponto de vista Da Maria Era uma casa de bonecas E sob o ponto de vista Do Joãozinho Era um navio pirata Então ele No navio pirata Não cabia mais ninguém E ela queria entrar Na casa de boneca Então assim A mediação é isso Cada um tem um ponto de vista Não tem mentira Sob o ponto de vista Daquela pessoa É aquilo Sob o ponto de vista Dessa É isso Se você fizer Um nove E colocar Você escrever um nove E colocar uma pessoa Olhando para a parte de baixo E a outra Olhando para a parte de cima Uma vai ver um seis E a outra vai ver um nove E vai ver mesmo Sob o ponto de vista De onde ela está É nove mesmo E de onde a outra está É seis mesmo Então a mediação é isso Um outro caso Que também foi muito Muito emblemático Para mim Foi de um médico Que ele era cirurgião Um cirurgião muito famoso E ele nunca tinha tido Um processo na vida E ele fez uma cirurgia Numa menina E a parte A parte de curativos Acabou gerando Uma necrose Porque houve um erro Da parte da equipe dele Na hora do curativo E ela perdeu Os dois seios Bom Ela entrou na justiça Para resolver isso Já tinha uma perícia Em desfavor do médico E já estava há quatro anos Esse processo Rolando no tribunal de justiça O advogado dela saiu Teve que viajar Mudar de cidade Por conta da família E ela Entrou com outro E recomendou Uma outra advogada Essa advogada Conhecia a mediação Ela entrou no site Do tribunal de justiça Viu lá várias câmaras E dentre elas A nossa fez contato E pediu Para fazer a mediação Aí nós Ok Fizemos contato Então a pessoa Solicita a mediação Para a câmara Fala mais ou menos O caso A gente faz contato Com o outro lado E envia um convite Para a mediação E aí eles vão lá E nessa primeira sessão Vamos explicar tudo O que é E a pessoa aceita Ou não Foi aceito por esse médico A mediação Mas ele tinha um advogado Muito litigante E o advogado Não queria fazer acordo Então O que é que Aí esse médico Perguntou para mim Assim Quando eu fiz o contato Com ele Mas o que é que eu posso Ganhar nessa mediação Participando da mediação Falei várias coisas Inclusive não ter processo Só pode não ter mais processo Ah é Falei É uma possibilidade E aí foi Vindo para a mediação Ele queria A mediação Ao final Dessa O que foi construído Foi que ele Indenizou O que que para ela foi Já tinha um parâmetro De indenização Pela jurisprudência Ele aumentou Esse valor de indenização Mas pediu a ela Que desistisse do processo Porque ele já Ele nunca tinha tido um processo Não havia um julgamento final Então o que que poderia Favorecer ele Não ter processo E o advogado dele Largou ele E o advogado dele E o advogado dele Não queria fazer esse acordo Porque é um advogado Especialista Em causas médicas Já uma pessoa Muito antiga E que gosta de brigar Porque ele não vai ganhar Já havia Uma perícia Em desfavor do médico Era só ganhar tempo Então tem gente Que gosta de ficar brigando Ganhando tempo Ostergando E aí o outro Coitado Uma menina De vinte e poucos anos Sem os seios Precisando de refazer os seios Quanto é importante Para ela ter Celeridade nisso E aí Eu tive que fazer Uma mediação Entre o médico E o advogado Para não deixar Porque olha Se ele fosse Uma questão De litigância Ele é uma pessoa Extremamente preparada E tudo mais Mas é um É um 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 Recurso novo A mediação E nem todos os advogados Conhecem E aí conseguimos Apaziguar e fazer o acordo Então o acordo Ele fez o pagamento Do valor Na hora do acordo Ele fez Uma transferência Para ela No mesmo momento Do acordo Fizeram Uma petição Em conjunto Desistindo Daquela ação Dizendo que havia Feito um acordo Que era sigiloso Mas que davam Plena e total quitação E que ela Renunciava ao direito De postular Em juízo Sobre aquela questão Então foi feito Um acordo Onde tinha uma Cláusula De confidencialidade Que ela não poderia Compartilhar A indenização Que ele deu Porque ele deu Um valor acima E aí Ela tinha uma multa Caso ela revelasse E o que que aconteceu Disso Ele falou Ana Depois de quatro anos Eu vou dormir Essa noite Esse senhor Setenta e poucos anos O cirurgião O cirurgião Nunca Imagina se o pitangui Está sofrendo uma coisa Imagina o que seria Para o pitangui Uma coisa dessa Então esse senhor Nunca tinha tido um processo Na vida dele E aí No mínimo É uns cinquenta anos De carreira Aí ele assim Ele 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 ficou Eles ficaram amigos Ele pediu desculpa Se abraçaram E aí ele recomendou Uma pessoa Os dois ficaram amigos Ela e ele O médico Aí ele recomendou Um cirurgião Amigo dele Ele disse que estaria Com ela Que ele acompanharia Que ele não faria Mais a cirurgia Porque ele não tinha Mais condições Mas que Ela até pensou Em que ele fizesse Ele falou Não vou fazer mais Que não foi uma questão De cirurgia Foi uma questão De curativos E aí Não foi feito No prazo certo Necrosou E teve uma série de coisas Então ele acompanhou O amigo dele Cobrou um valor Para ela assim Muito baixo E era também Um bambambam na área Ele acompanhou E os dois ficaram amigos Né Ele falou Ana Foi a melhor coisa Então ele assim Ele fala para tudo Que é amigo dele Médico Já me mandou Mais uns dois casos De questões médicas Que você pode recuperar Então olha O que a mediação Pode fazer Não Nós fizemos um programa Aqui Com um colega O Gleison Que é especialista Em sono Depois eu vou Na edição Do programa Na reedição Vou botar um link Para quem quiser ouvir O sono hoje É considerado Um fator decisivo Para uma saúde De qualidade Isso Isso E aí você viu O relato desse colega Que depois de quatro anos Ele disse que vou conseguir dormir Pois é Quer dizer Dormir bem Dormir bem Ele tinha isso Como uma preocupação Era uma angústia Para ele Então olha O que é isso E um outro caso De uma grande empresa Último caso Que depois eu quero que você passe Os contatos Se alguém quiser Nós temos dez minutos Vamos falar rapidamente Cinco minutos para o case E depois a gente vê os contatos Isso Esse caso Foi uma distribuidora De combustível Muito grande E ele estava Com uma questão 25 postos De gasolina Devia A essa distribuidora 15 milhões Ele era dono De 25 postos É A distribuidora Tinha Uma empresa Com 25 postos Que devia A ela 15 milhões Bom Ela entrou na justiça Penhorou Tudo que podia Ele conseguiu Penhorar 5 milhões Então Ele A minha conversa Com eles Foi o seguinte O dono De postos De gasolina Solicitou Uma mediação A câmara Então nós fizemos A mediação Chamamos O posto De gasolina Já havia Essa judicialização Já estava Na justiça Ele já tinha penhorado 5 milhões De bens Do posto De gasolina Da empresa Do posto De gasolina E aí A gente fez a mediação Explicou Começamos Com reuniões Individuais Aí eu falei Para o Distribuidor De gasolina Bom Você aqui Você já penhorou 5 milhões Você tem uma dívida De 15 Você penhorou 5 milhões Você vai levar Desses 5 milhões Provavelmente 2 milhões e meio Porque a gente sabe Que os Leilões judiciais Saem sempre Na segunda instância Porque você pode Comprar por metade Mais um Então para que Que você vai pagar 5 milhões Se você pode pagar 2 milhões 501 Então você espera A segunda asta E arremata Na segunda asta Bom Então você tem isso Juridicamente falando Você tem aqui 25 postos Quanto representa Percentualmente Em número de postos Que você tem Eu tenho 2 mil postos No país inteiro Isso representa Um vírgula Alguma coisa E a nível De faturamento Quanto que esse posto Representa Esses 25 postos Representam para você A 4% No meu faturamento Então Você Ao executar Finalizar essa execução Você vai perder 25 postos Você vai ganhar Só 2 e 500 Dos 15 Que você tem direito Você vai perder Para concorrência Porque ele relatou Na nossa primeira conversa Que ele está Na terceira geração De postos de gasolina É o avô O pai e eles E provavelmente Vai continuar Então ele vai negociar Com outro Outro distribuidor A sua bandeira Vai sair Vai entrar A do seu concorrente Então você perde Em imagem Em marketing Você perde em produção Porque são 25 postos Tem uma produção Que você já relatou Aqui para a gente Então isso impacta Na sua produção Então você Está bom para você isso? É isso mesmo? Aí o cara falou Não, isso é péssimo Aí vamos trazer O diretor Comercial Financeiro E aí construímos Uma possibilidade Porque as pessoas Pensam que você Só pode resolver Problema de dinheiro Com dinheiro Nem sempre você consegue Resolver Problema de dinheiro Com dinheiro Você pode resolver Com soluções Que vão gerar dinheiro Para aquilo ali Não necessariamente O cara não tem 15 milhões para te pagar Mas ele pode pagar De outra forma Então foi construído Resumidamente aqui O que? A manutenção Um contrato Por mais 5 anos Daquele Com aquele grupo De postos de gasolina Que era uma cidade Grande, importante Eles compraiam Qual era a cidade? Eu não vou falar Cidade não Para não dar Mas é uma capital Para não dar Muita informação Muito spoiler Então assim Eram 25 Mas vamos imaginar Que fosse aqui O Rio de Janeiro Quer dizer Imagina 25 postos Você ter Lagoa Barra Não sei o que Você perder E entrar uma outra bandeira No seu lugar Você está perdendo espaço E é muita coisa Muita concentração Tudo no município Tudo numa cidadezinha só É no município só Então aí eles trouxeram Um contrato de 5 anos Com uma quantidade de combustível A ser comprada Ao longo desses 5 anos A gente testou Se era factível Ele vender essa quantidade Porque não adianta ele dizer Que você vai comprar 100 milhões de litros Se eu não vou conseguir vender 100 milhões de litros Entendeu? Eu só consigo vender 50 Então esse termo Esse acordo não é execuível E o acordo Precisa ser execuível Então foi testado isso Eles adoraram A possibilidade Foi muito bom Eles pagaram 10% Dos honorários Advocatícios E as custas O processo Foi suspenso E o acordo E o acordo Em andamento Isso tem 2 anos E o acordo Está indo As mil maravilhas Melhor do que A expectativa deles Então eles disseram assim Ana A gente nunca pensou Que isso seria possível Nós nunca pensamos nisso E aí eu acabei Tendo que ir Para essa empresa Dar uma palestra Depois um treinamento Para essa advocacia interna Mas eu convidei A advocacia O financeiro O comercial Para que eles entendam As possibilidades Então acabou Não dá mais para ser Como era antigamente Você executava o cara O cara está te devendo Não vou mais ver ele Mas esse cara É o seu parceiro A primeira pergunta Que eu falei para ele Quem é o seu parceiro? É o posto de gasolina Claro Que vende a gasolina Se você vai matar Todos que te deveram Você vai matar Daqui a pouco Você não tem mais posto Faz o que? Fecha o seu negócio? Olha o pensamento E não tinha dinheiro Não entrou dinheiro Não entrou dinheiro na hora Entendeu? Olha só Nós temos Nós temos agora Que encerrar o programa É uma pena Que pena Vou voltar Vou voltar Porque sinceramente Aprendi muito Como eu tinha certeza Que eu aprendi Mas não sabia Que eu ia aprender tanto E essa questão do tempo É uma questão Rapidamente assim Eu tenho por exemplo Um processo Contra o Ministério da Saúde Que tem mais de 20 anos Eu agora Saiu uma decisão favorável Ao nosso grupo Eu agora estou procurando O paradeiro De famílias De amigos meus Que já morreram Há mais de 10 anos E a gente não acha Eu fui na casa De um irmão Ali no Leblon E aí eu falei Com o portê Não, essa família Já foi embora Nem eu Nem os advogados Nem outros Aliás Achamos De tantos anos Que um processo Pode levar aqui no Brasil Exatamente Agora se alguém quiser O Insta Seu O Insta Da Da sua empresa Da Câmara Equilibre Gestos de Gestão de Conflitos Gestão de Conflitos Eu já tenho Você quer dar Alguma outra Alguma outra coisa Por exemplo Um e-mail Ah não Vamos dar o e-mail WhatsApp também Fala o seu e-mail Olha O e-mail O e-mail da Câmara O e-mail da Câmara Contato Tá Arroba Arroba Equilibre Não é equilíbrio não Não é equilíbrio É com E G de gato C de casa É gestão de conflitos Isso É abreviado É gestão de conflitos .com.br E você disse Que ia dar WhatsApp Qual seria? É 21 988 64 1913 A gente vai reeditar Esse programa Esse programa Ele hoje Tá na parte Ao vivo Do nosso canal Centro de Apoio do Tabagista Mas Tem pessoas Que estão nos ouvindo Sim Pela rádio Nossa Senhora de Copacabana Que é 98.7 FM Rio E também pelo site Da rádio Que é R R R R R R R Radio NSC De Nossa Senhora de Copacabana .com Só que aí não tem imagens Então eu vou reeditar o programa O vídeo do programa E vou colocar no vídeo o texto Com essas informações Ah tá ótimo O Insta Da 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 Câmara Que não é Câmara de Deputados Felizmente O Insta O E-mail E o WhatsApp Tem sempre alguém que responde O WhatsApp Lá da empresa Né? E aí se as pessoas Por exemplo Que estiverem vivendo Um conflito Estiverem querendo Saber se vale a pena Entrar Isso Não pode entrar em contato Que a gente responde Sem custo A gente fala com as pessoas A gente acolhe Vocês tem um site por acaso? Tem Tem É a Câmara Equilibre O site é www.câmaraequilibre.com.br Ah é o do e-mail Equilibre.com.br Não é Não é diferente É www.câmaraequilibre.com Que aí também a pessoa Pode ver com calma É Pode ver com calma Tem lá Tem vídeos Tem vários vídeos Explicando mediação condominial Mediação comunitária Né? Eu tive o prazer de implantar Mediação comunitária No Rio de Janeiro Na Rocinha No Morro da Coroa Que trouxe muita Justiça pra ele Cidadania Né? Sem ter que estar postulando No tribunal Então assim Foi um avanço também É É Para as comunidades E ter a coisa resolvida Lá dentro mesmo Né? Resolução de conflitos É Exatamente Vocês chamam de Resolução de conflitos Mas eu estou gostando mais De resolução de conflitos Resolver o conflito É Você tem que aprender A gerir o conflito Né? A gente trabalha É É Prevendo Gerindo E resolvendo 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 ao final É Prazer Grande Estar com você Aqui Obrigada Alexandre Muito rico É Foi muito bom Eu tive um professor Sabe? Muito bom Aqui Que é o Alexandre Nos conhecemos Nos conhecemos Há muitos anos E eu Segui muito Dos ensinamentos Dele Pra chegar Até aqui Agradeço Foi bom Né Geraldo A gente Vamos divulgar Depois Quando vocês pegarem Ouvir Tem que divulgar Compartilha Toca no sininho Aplica Aplica lá Em gostei Geraldo Muito obrigado Os ouvintes Bom final de semana Pra você também Em Geraldo